Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Olá a todos que me assistem no meu canal, amigos do Face, amigos do Insta e tudo mais. O vídeo de hoje é vídeo de algumas comprinhas que eu fiz na 25 de março. Essas comprinhas foram agora no final do mês de outubro. Como eu tive que estar lá de novo pra mim poder comprar o material do curso de maquiagem, então eu aproveitei pra comprar umas coisinhas que eu precisava pra mim, tá? Vocês estão vendo no fundo da minha parede essas letras de música, que eu gostei bastante disso daqui pra enfeitar, porque a minha parede é toda enfeitada. Eu paguei R$11,00 nesse kit, eu comprei lá na loja de fantasia, que é uma loja que fica na Ladeira Porto Geral, ela é bem famosa, e atrás eu colei aquela fita, né, que ela é uma fita de parede, e eu achei muito lindo, eu gostei bastante disso daqui. Eu achei muito bacana, muito legal. Então, eu comprei também essas letras grandes de música. Então vamos lá, pessoal, eu fiz as comprinhas na Vip Makeup, tá? E se tiver algum barulho de fundo, peço pra vocês ignorarem, porque infelizmente, quando estamos gravando vídeo, sempre o dia que a gente vai gravar vídeo, sempre acontece alguma coisa, ou é música alta do vizinho, ou é pedreiro, barulho de pedreiro, ou é obra, ou é alguma coisa assim, mas vamos ignorar tudo isso, tá bom? Então vamos lá, pessoal, as maquiagens que eu comprei pra mim, ó, Vip Makeup, aqui a sacola, ó, Vip Makeup, tá? É na Carlos de Souza Nazaré, quase do lado da Fifi, também passei na Fifi, tá? Vamos lá. É, o que que eu comprei na Vip? Eu vou até... Ah, eu não só não comprei Vip, não, eu comprei também, é... Eu comprei também... Tem umas bijuterias aqui, ó. Vip Makeup, o que que eu comprei lá, pessoal? Primeiramente, eu vou começar pelos lenços demaquilantes da Ruby Rose, que é esses aqui, ó, né? Mudou a embalagem, e são muitos bons. Eu amo os lenços da Ruby Rose, ele limpa, hidrata e tonifica. Ele foi no valor de R$6,80, tá bem pequenininho aqui, ó. R$6,80. E eu amo os lencinhos demaquilantes da Ruby Rose. Amo de paixão, é muito bom mesmo. Também tem outras marcas que é muito boa, mas a Ruby Rose é muito boa. Então, é... Continuando, eu comprei lá, como eu sempre gosto de estar cuidando da pele, né? É... Então, sempre... Eu comprei a máscara de pepino, ó. Que é dessa marca aqui, essa marca Face Beautiful. É... Tem o vídeo de... De outras comprinhas que eu fiz, que tá aí no meu canal, na 25, tá? Que eu mostro lá a máscara de... O hidratante de vitamina C, dessa marca. E a máscara de outra cor. Eu achei essa daqui bem melhor. Olha lá, dê adeus às olheiras, refresca, limpa profundamente todos os tipos de pele. Tá? Então, essa aqui, ela gruda realmente no rosto, né? Pra hidratar, pra limpar de verdade, né? E... Não pode dormir com ela, vai deixar agir por 20 minutos e depois retirar. E ela é realmente muito boa. Muito boa mesmo. O cheiro... É maravilhoso. E assim, eu gostei muito, muito mesmo dessa... Dessa máscara facial refrescante. E como eu já abri... Gente, eu preciso achar o preço aqui pra vocês. Eu jogo tudo aqui dentro, aí fica uma... Deixa eu ver se é essa aqui... É. Ela foi no valor de 8,30, ó. Já tirei o lacre. 8,30, tá? Comprei lá também, que eu tô doida pra usar no meu rosto, é da Fenza. O gel facial com carvão ativado, ó. Que é esse aqui, ó. Tá? Ele tem bolinhas pretas. Ele é all free, limpa e hidrata. Então, é com o rosto úmido, quando for limpar, né. Geralmente eu limpo... Eu cuido mais da minha pele de noite. Antes de dormir. Então eu passo ele. Eu venho com a mão. Ou então eu uso a Fório. Então ele foi no valor de 8,30. E eu tô querendo usar muito esse produtinho aqui. Na pele. Então assim... Com certeza é bom. Os produtos da Fenza é bom. Então, ó. Lá na Vip Makeup. Comprei lá também... O Lip Tint. Olha que linda a embalagem desse Lip Tint, ó. Olha que linda. Eu amei o cheiro dele. A cor dele. Esse daqui é o da Deli Deli. É o Lip Tint gel. Esse daqui... É o Amora. A cor dele. Gente, a embalagem já é linda. Ele foi R$5,50. Tá bem... Pequenininho aqui, ó. Eu vou até tirar o lacre. Né? E ó... Gente... É maravilhoso o cheiro dele. Ai, que cheiro gostoso. Cheiro maravilhoso. Eu amei essa cor Amora. E ó... Olha que linda a embalagem. Ai, como é lindo. Cheio de frutinha. Muito delicado. Muito linda. Eu amei esse Lip Tint aqui. Ele vem 4ml. Ele vem bastante. Eu tô muito na pegada do Lip Tint. Apaixonada por Lip Tint. Bom, vamos lá. Eu comprei também. Muito linda. Eu vou fazer make com ela. Essa sombra mousse. Da Luizance, ó. Essa daqui, ela é unitária, tá? Ela é a cor D. Ela é um tom meio vermelho. Olha só. Que linda a cor. Nossa, super pigmentada. Eu vou fazer um swatch aqui com o meu dedo. Ó. Olha que linda a cor dela. Olha só. Linda, linda, linda. Eu vou voltar lá. Vou comprar mais... Ela foi 4,10. Somente 4,10, gente. Olha isso. Luizance. Muito baratinho. Nossa, a pigmentação dela é maravilhosa. Olha isso daqui. É porque o refletor de imagem tá forte. Então, bate muita claridade. Eu tô apaixonada. Apaixonada. Eu quero fazer um tutorial de make. E fazer. Eu tenho muito tutorial de make pra fazer. Eu tô com um monte de coisa anotada que eu preciso fazer, mas, assim, é... Eu tô com... O meu tempo, ele tá... É... Eu tô com meus dias muito sobrecarregados, né? Mas, é... Eu já tenho um vídeo com um tutorial de make que eu vou editar e mandar. É... Eu tenho também aqui, que eu comprei lá, esse gloss da Luizance. Ele é um gloss diferente. Ele é holográfico, ó. É essa cor dele aqui. Tá? Ele foi no valor de 5,40. Ó. Lá na VIP. Lá tem muita coisa bacana, gente. Gente, baratinho. Ó, que embalagem linda. Da Luizance. Eu sou a louca da embalagem, né? Olha, ele é meio... Um... Meio roxo. Fora... Que a cor dele... O cheiro dele é incrível. Eu vou fazer um swatch aqui na minha mão. Ele fica... Ele fica um... Uma cor muito diferente nos lábios. Não sei se vocês vão conseguir. Aí, ó. Consegui ver direito. O cheiro... Ele gruda nos lábios muito bem. Ó. É o Glossy... Glossy Gloss. Da Luizance. E eu gostei bastante. Comprei também lá... Isso daqui, gente. Que é muito lindo. Da Vivai. É o Pop Lips. Ai, gente. Olha que embalagem fofa demais isso. É o... Cupcake. É o cupcake. Ele vem com o coração em cima. Essa cor aqui é o vermelho. Gente, ele tem... Ai, que cheiro maravilhoso. Ai, isso daqui é muito bom. Ó. Você passar isso daqui e o boy te beijar... As ideias aqui da Mari. E o boy te beijar, ele vai assim... Amar. Ele vai pedir pra você passar... Sempre. Entendeu isso daqui? E vai falar... Nossa, que lábios maravilhosos. Que cheiro maravilhoso. Nossa. Gente, isso daqui cheira chiclé. Ai, que delícia. Chiclete Babalu isso daqui cheira. Ó, essa cor. É um vermelho muito bonito. Eu tô apaixonada. Tem outras cores também. Tem nude, tem marrom. Tem o roxinho. Tem o roxinho. Gente, é muito lindo. Ele foi 4 e 10 só. 4 e 10. Nossa, isso daqui é maravilhoso. Não sai fácil dos lábios. Ai. Muito, muito top, né? Que lindo. Eles fazem essas embalagens maravilhosas. Que eu amo de paixão. A gente se apaixona pela embalagem, né? Mas o produto também tem que ser bom. E é bom. Comprei pra mim também o Hologloss da SP Colors. Porque eu gosto de usar ele. Dependendo do batom que eu tô. Às vezes eu gosto de passar por cima do batom. Ou por cima até do lip tint também. Que fica lindo. Ele foi... Ele foi 6 e 40 só. Ó. 6 e 40. Vou até tirar já aqui o lacre. Ai, maravilhoso. E o che... Gente... Também tem um cheiro doce. Ele tem cheiro de jujuba. Isso daqui. E eu amei demais. Ó. Tá? O Hololips. Da SP Colors. Da SP Colors. E eu amei. Amei, 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 amei. Comprei também lá. Na VIP. Essa... Gente, olha que sombra maravilhosa. Essa sombra aqui. Da Belle Femme. Ela é a cor... 06. Ó. Tá? Ai, ele é esse tom de rosa. Ai, será que vai mostrar que é rosa? Tá? É a sombra líquida glitter. Ó. Marca. Ai, é muito lindo. Belle Femme. Gente, ela foi só 8 reais. Ó. 8 reais. E ó. Gente... Ai, eu vou fazer uma make com isso daqui. Ela também tem cheiro, gente. Ai, eu sou apaixonada. Olha que lindo o tom disso daqui. Olha. Olha isso. Ó. Vou fazer também... Tutorial com essa... Ai. Muito linda a cor dela. Muito linda. Deixa eu ver se a câmera vai focar direita. Aí, ó. Como que ela é. Tá vendo? A cor dela, ó. Agora dá pra ver melhor. Tem mais... Tem também muito mais cores. E eu amei essa cor aqui. Amei de paixão. Depois tem que limpar tudo isso. Agora, vamos pra Afif. Eu comprei na Afif uns pincéis, né? De maquiagem. Que na verdade é... Os de sombra. Que eu tava precisando. Primeiramente, eu vou mostrar esse da Miss Friend, que é a coisa mais linda. Ele, né? Ele é o pincel de sombra, só que ele é o chanfrado. Pincel para sombra côncavo. Este pincel é excelente para aplicar e esfumar a sombra. Ele foi no valor de 3 e pouco da Miss Friend. É muito lindo esse pincel. Eu comprei da Melis, esse outro aqui. Que é o pincel oval, ó. De côncavo. Tá? Desenvolvido para... Para a empresa... Ele é Rubis. Ele é desenvolvido para a empresa Rubis. Para aplicação de sombra no côncavo. O seu formato é ideal para a precisão e controle para esfumar a área dos olhos. E aplicar a sombra no canto interno dos olhos. Muito bom também. Comprei esse da Miss Friend. Ó. Esse aqui já é um menorzinho. Também. Este pincel serve para esfumar o côncavo dos olhos. Fazendo movimentos do de vai e vem. É usado para combinar sombras e suavizar áreas extremas. Também pode ser utilizado para aplicação de pó sobre os olhos para fixar o contorno. É o que fala aqui. E eu comprei cada um. Foi em torno de... Três reais, dois e pouco, tá? E eu comprei o da Ruby Rose. Que é esse maiorzinho aqui, ó. Tá? Esse aqui, acho que ele foi quatro reais. É... O pincel 3D. Ele é o HB 3D. De precisão. É... É um pincel multifuncional. Projetado para a perfeição. Ele foi projetado exclusivamente para áreas menores do rosto. Para aplicar líquido e produtos em pó. De maneira uniforme em cada curva, vinco e ângulo. Ele também, eu acho que ele também fica bom para esfumar. É... Se você não quiser fazer... É... Vários tipos de sombra. Então ele é bom para esfumar só uma sombra no olho. Tá? Muito... Muito top. Esse... Esse pincel também. Gente, tá vendo? O cabelo... Bom... É... Vamos agora... Para o último pincel que eu comprei para mim. Eu comprei... É... Esse lindo, lindo que eu queria. Da Louis Ansi, ó. Tá? Muito linda. O pincel oval de precisão. Na verdade, ele serve... É que eu já rasguei aqui atrás. Ele... Ele é um pincel que ele serve para muita... Ele tem muita... Além da embalagem, é maravilhosa, né? Olha só. Louis Ansi... Eita, Louis Ansi. Como se desarrebenta. Eita. Como se desarrebenta no lançamento. Então, ele é bom para aplicar contorno. Ele é bom também para aplicar blush, né? Ele também é bom... É... Ele não... Não, pó ele não é ruim. Mas ele é bom para aplicar blush. Ele é bom para aplicar contorno. Ele é bom também para aplicar contorno. Então, ó. Blush. É... Contorno. Né? E... E é isso. Então, ó. Contorno na... Né? Quando vai fazendo aqui, ó. Na parte da... Da testa. Também ele é muito bom. E eu estou muito apaixonada. Minha franja só... Fica assim meio... Às vezes ela está rebelde. Desculpem se a... Se a imagem... Tá... Tá meio estranha. Então... Eu acho que melhorou um pouco, tá? Então, ó. Eu estou apaixonada por esse pincel da Louis Anse. Muito lindo ele. Muito lindo mesmo. Vou até postar no... Ele no meu... No meu e-story. É... Vamos, então, para a última... Comprinhas do... Do vídeo. Eu comprei para mim... Esses brincos aqui. Ó. Como eu tenho... Eu tenho... Três furos na minha orelha a mais. E o normal, né? Então... Eles vieram... Eles são folhados. Eles vieram nesse conjuntinho aqui, ó. Tá? Então, ó. Os três que eu já estou. Que é a pedrinha maior. E a outra bolinha. E tem esse daqui que eu não estou usando. É um flamenguinho. Olha que coisa mais linda. Adoro essas coisas delicadinhas, assim. Ó. Muito... Muito lindinho. Amei. Ai, que lindo os flamingos. Ai, eu amo essas coisas, assim. Comprei também para mim... Esse aqui, ele também é folhado. Que é para dar continuidade no conjunto. Dependendo, né? Do look que eu estou e tudo mais. Ele foi R$7,99. Foi na Luana Bijuterias. Esse aqui, ó. De cruz. Que são três tipos de... De cruz. Que tem nele. Ele fica lindo na orelha. Fica muito bonitinho. E eu amei. Eu acho muito lindo. Tá? Ele foi R$8,00. R$7,99. Ai, eu sou super apaixonada por essas coisas, assim. E eu comprei o de argola. Ó. O dourado de argola, né? Que também combina usando com os três brinquinhos a mais. Esse aqui foi baratinho. Esse aqui foi R$3,00. Espero que ele não é... Não... Tox... Acho que toxina solta coisa assim fácil. Eu tenho que comprar aquele negócio que mantém bijuteria, né? Então, eu nem deixo misturado com outras bijuterias devido a isso mesmo. Né? Então, eu acho lindo. Eu acho muito lindo essas coisas, assim. Bom, pessoal. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo meu de comprinhas. Principalmente lá na 25, que é muito bacana. É muito legal. Né? Sempre tem novidades diferentes lá. E bem mais barato. Também. É... Esqueci de uma coisa. Volto o vídeo. Esqueci de uma coisa que tá aqui, que eu mostrei pra vocês. A base stick da Louis Anse. Isso aqui é maravilhoso. Gente, a minha cor é a 03. Ela foi 8,30. Eu sou... Eu vou ser sincera pra vocês. Pra vocês. Eu sou o tipo da pessoa que eu não gosto de ficar... É... Tacando base no meu rosto. É... Base líquida. É... Todos os dias. Com pincel. E... E... E tudo mais. Eu... Bom, pessoal. Então, é isso. Tá? É... Eu recomendo essa base stick da Louis Anse. Ela é muito boa mesmo. Pra quem não gosta de ficar carregando na base. É... Todos os dias. Não deu nada no meu rosto. Não deu nada mesmo. Tá? E ela é mate. Ela não é oleosa. Bom, então é isso, pessoal. É... Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo meu. Se inscreve no meu canal. Ativem o sininho. É... Deixem o like. Deixem a opinião de vocês aqui embaixo. O... Os produtos vai estar no bloco de informações. O meu Instagram é... Mariane Cristine. Estou esperando vocês por lá. Sempre tem novidades. Sempre tem fotos. Fotos de looks. Fotos de make. E... Bastante coisa legal lá no meu Insta. Nos meus stories. Tá? E... O meu Facebook é Mariane Piva. Tá? E o meu canal aí do YouTube que é Mariane Cristine com Y Piva. Vai estar tudo aí no bloco de informações. Tá bom? É... Até o próximo vídeo. Tá bom? É... Com comprinhas. Esse ano de 2019 não tem. Mais vídeo de comprinhas. Tá? Então é isso. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima semana. Até o próximo vídeo. Até a próxima novidade. E... Tchau, tchau. Tchau.